Abertura E como é que nós fazemos aí, pai? Por que você faz isso, hein? Fez criança É criança? É seu pai, não é, pai? Sem mandagem Rapaz, para, tem A gente tem que puxar Você que trabalha com o laboratório de análise de screen Quer fazer um teste de DNA com nós Quer fazer um projetinho Deixa que, pai Como é que é o nome? Peraí, pai Vê se a toladeira é grande Mostra pro cremozinho Não, Neto Só mostrar Calma, é Calma, só vou Ele só vai olhar Eu só vou papitar, dar uma papitadinha. Só papitadinha. Se você gostar, você faz assim. Viu? Ixi, o que é que era isso então? É grande ou porque era? O que é nada é isso que ele tem aqui? Esse que... Ele anda com uma sonda aqui, hein? O que é isso aí, pai? Ué. É o quê? Ué. Sim, é uma hérnia. Precisa operar essa porra aí, pai. Precisa operar essa... Tá aí com o caralho, mas não é grande do caralho. É duas crianças que nem tentam. E aí, pai, para operar essa porra? Foi um muro que eu levei. Um muro? De quem? Não, foi o cara que foi... Fui lavar minha mãe, eu vou em cima dele. Pô, tu levou um muro no... Foi isso que eu lavar a mãe dele, eu vou em cima e pronto. Claro, eu deixei também só o pedaço também. Caraca, pai, tu levou um muro no saco. Mas deixei também só... E cresceu agora, a partir disso, sabe? Não. Mas tá assim. Caraca, pai. Fazer a cirurgia do cara, né, do Guraldo? Ah, você que trabalha com cirurgia quer fazer um projetinho. Mas vai dar, você tem que se tratar, pô, aí. Tem que se tratar, né, pai? Tá, aí, vamos agonizar, vamos agonizar isso pra você. Vamos agilizar isso pra tu. Mãe, parece mesmo, né, do Aguai? Igualzinho, pai. O ministério que ele já foi até pro programa de televisão, foi? Sofão, Chaluton. E disse que ganhou o campeonato de quem é mais feio, né? De careta, a mais feia do bonito do Ceará. A mais feia, bonita do... Não, a mais ruim do Ceará. A mais bonita? Foi. Eu ganhei mil reais, Souto. E como que o Ceará está? Lá só tinha 60. No Cesseiro só tinha eu. Como assim, 60 só tinha eu? Porque assim... Concerente, né? Deixa eu explicar. Lá só tinha... Tinha 30 pessoas. Tá. Dos 30. Só ganhou só eu. Sim, entendi. Entendi a pessoa, você ganhou. Aham. Mas parece que o pai dele sou eu, Toguro. É bem pequenininho, né? Cadê a bênção de pai? A bênção, painho! Tá, você abençou, meu filho? Não, eu não... E aí, pai? Reconhece ele como pai? É muito gratificante, né? Eu perdi... Eu perdi... Eu perdi meu... Eu perdi meu pai com um ano. Eu não sabia que ele tinha... Não, não, não. Cadê a mulher? Você trouxe aí, ó. A... A drag, a drag. Cadê a mulher? Você escondeu, pai? Trouxe a mulher pra tua aí. Eu perdi meu pai com um ano. E aí, papão? Ele ressuscitou. Só assim. Ah, ah, ah! Tá bebendo, pai? Bafo de pinga da porra. Tomando a cachaça de caralho. Cheira com a bafo dele. Tem que falar o nosso ali, né? Cara, é tua cara, pai. Não tem como falar. Eu acho que... É grave. O que que rolou, ó. Agora trouxe outra coisa... Eu trouxe outra coisa pra tua, pai. Tá achando que eu não tô... Tá aí. Era esse que fez coisa com você e não pagou, foi? Tô achando que é ele mesmo, viu? Tá parecido, minha gente. É esse mesmo? Eu acho que sim. Pai, não pagou a mulher, pai? Que que é isso? É uma faixa, ela me comeu com o nariz dela. Rapaz, o nariz é só o começo, viu? O nariz é só o começo. Agora tu imagina, se tu baixar mais um pouquinho, tu vai ver o tamanho, sabe de quê? Do pé, né? Ah! 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 Foi no velório do seu bisavô, viu? Foi no velório do seu bisavô, você não se lembra, não? Pelo amor de Deus. Eu não vou botar só meu celular pra carregar aqui um pouquinho, porque fica bem certinho. Podemos continuar a conversa agora. Tá com peleca, fica aí. Não quero, não quero. Cremonzinho, só dizer. Vem cá, Cavaleiro Zodinho, que é pouco, meu. Você precisa ver o tamanho do cavalo, se eu não te disser, viu? Sabe longe pra laguessar. Sabe montar. Não fica atrás de mim, não. Não souber montar, você nem vê. Eu nem quero montar. Mas eu quero. Então se prepara pra passar o... Dois nordestinos se falando, eu fico sem entender. O que que tá rolando aí? E aí, o que você acha que faz um projetinho? Vai pra São Paulo, pô. Não, mas a questão é tu, que só eu indo no... Não, não muda de assunto, não. Vai acabar mudando. Não, não muda de assunto. Você. Porque a conversa tá entre eu e você, agora assim, ó. Cara a cara, olho a olho. Minha parabéns de uma D20, hein? Ah, ah, ah. Olha o que aconteceu. Eu já disse que o que tem de grande tá só começando em cima. Embaixo é que você vai encontrar. Olha, pelo olhar, eu vou lhe dizer. Cremozinho. Eita, cremoso. Cremozinho, tô achando que você é um parente meu. Por quê? Tá com caralho. É minha família. Toda ele tá morando sem transporte. A senhora, esse familiar meu. Quando meu pai era mais meu, ele comeu uma arara. Eu acho que é meu parente. Eu tenho certeza. Ele nasceu. E você vai comer um periquito também. Você tá direito de um papagaio? Nossa senhora me lembra quase de periquito. Leve pra lá essas suas arrumações, viu? Conhece ela, pô. Quem que é ela? Mas seu nome. Meu nome é Lagartixa do Sertão. Como? Não, pera aí, fala. Lagartixa do Sertão. A única virgem de Canidé. Virgem Maria do Buracão. Você já foi no Canidé, Cremozinho? Canidé. Canidé 1, né? Canidé é uma cidade maravilhosa do Sertão Central. Lá tem uma programação maravilhosa pros turistas. E que aí? Você chega lá às 6 horas da manhã tem uma missa. 8 horas da manhã tem outra missa. 9 e meia tem a missa de 9 e meia. 11 horas tem uma missa. E 15 horas tem outra missa. É uma cidade ou é uma igreja? Rapaz, é uma igreja de São Francisco que tem lá. Maravilhosa cidade. Quando termina a missa, todo mundo vai para a Praça da Rudei. Fica tonto, tonto, pronto. Vamos pra casa dormir. É o que tem pra fazer lá. É uma programação maravilhosa. E outra coisa, pra chegar no... Eu nasci no interior de Canidé. Você sabia? Vazante do cu. Olha o nome. Vazante do cu, tu completa. Tudo que faz do cu, né, Ru? Ru, pois é. E lá é o interior mais longe do Canidé. Pra você chegar lá, você vai naquele carro pau de arara. Tu já viu o carro pau de arara? Já andou no carro pau de arara? Aquele carro do pau de arara? Aquele carro do pau do... Eita, cadê? Não, sem tocar. Faz um teste tocando pra ver o tamanho. Será? Meu Deus do teste. Pelo amor de Deus, pegue o não. Eu sou a única vida de Canidé. Você pegando, você não vai tirar sua vigilidade. Você vai apenas trocar. Pera, só pra ver as texturas. Eu não vou tirar a vigilidade. Não tem como tirar mesmo, não. Um negócio desse vai esculhambar a vigilidade de qualquer um, minha gente. Deixa só pra ver. Não, não vou... Pelo amor de Deus. Isso tem cara que faz um chupi em troca dos estudos. Não tem pra chupi. Em troca dos estudos, chupi. Ah, tô ficando nervosa. Tá me subindo. Parece que eu tomei uma dose de carangueja agora, porque tá me subindo fogo agora, olhando pra baixo. Cremozinho do céu. Ai, caiu aqui o óculos. Pera aí, pá. Só colocar de novo. Tá quase tendo na circulação. Tá coxada, né? Tá coxada, né? Quem que é seu nome, pai? Quem que é? Esse é o vagabundo lá de Fortaleza. Simão não, simão não. Vagabundo. 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 Presidiário. Presidiário. Esse presidiário. Presidiário de quê? Já perguntou pra galera aí? Vagabundo. Gigante do fluxo. O mais conhecido de Fortaleza. Gigante do fluxo. Gigante do fluxo? Gigante. Que não tem gigante na sua cabeça. Que não tem gigante na sua cabeça, né? Ah! Mas você vai vir a cabeça debaixo? Não. Qual a ideia, pai? Qual a ideia? Qual a ideia? Qual a ideia? Qual a ideia? Qual a minha pensão, né? Do senhor que... Ixi! Agora você se resolve com o cara. Você se resolve com o cara. A pensão do cara. Paga a pensão do cara, tarugo! Eu não conheço o meu pai, né? Mas... Mas você não conhece seu pai. Você quer filho de um vagabundo desses? Tu tá fudido. Vai ficar sem palavras. Não, não fica sem... Ficou sem palavras. Vai ficar sem palavras? Cidade, se eu falo isso. Cadê a Paquita? Tu vai dar um beijo de língua nela. Pra provar sua... Sua originalidade. Olha, Togu não nega fogo não. Togu não nega fogo não. Você não vai negar também não. É bonita. Não, não importa a beleza. A beleza vem do interior. Feche o olho. Feche o olho. Posso confiar? Pode confiar. Sua chance de vir passar na semana de noite. Uma roupa do creme, feche o olho. Vou confiar no meu pai. Feche o olho. Feche o olho. Alguém graça aqui, meu amigo. Eu tô me mijando. Cadê? Cadê a Paquita? Jesus! Agora ainda... Agora ainda... Cadê ela, pai? Cadê ela? A putaria tá diminuindo. O teste de DNA tá diminuindo. Agora tá cortado... Tá cortado o cabelo dele, Tauruco. Tem que ser uma junta de barbeira. Tem que pegar uma empeleita. Tem que pegar uma empeleita. Um dia na frente, um dia atrás. O negócio de cobrar pro diário é fodeu. Tá lascado. O que tu faz aqui da vida, pai? Fecha o olho. Sou o barbeiro. Ele é barbeiro. Pôr a camisa dele aí na barbeira. Eu vi nos estordeiro lá. É como é que faz pra cortar o cabelo? Tem que subir na escada. Ah, 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 ah. E é um empresário. Ah, ah, ah. Eu sou seu fã, mano. Eu sou seu fã, mano. Eu sou seu fã, mano. Tira uma fotinha aqui, ó. Marcou a gente, a gente reposta. É isso. Tu tá queimado, hein, pai. Entendeu? Tô queimado? Cadê a Paquita? Cadê a mãe? Fecha o... Sai fora. Fecha o olho, pai. Posso confiar? Pode confiar, pai. Paquita, faz mal banho. Tá vindo bem cheirazinha. Confira no pai. Que o inimigo cai. Confira no pai. Fica de boa. Não. Olha a vozinha dela. É o seguinte. É um beijo de língua. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Beijo de língua, não. Não, peraí, peraí. Nada de beijo de língua. Você falou beijo de língua. Você falou beijo. Eu vou botar a Paquita pra falar no vídeo dele. Liga assim no vídeo dele. Oi, amor. Oi, amor. Oi, aí, meu pivete. Tipo pesadelo agora. Pesadelo o quê, rapaz? Pronto. Que beijozinho. A língua da venda assim. Gostou, amor. Gostou, amor. Gostou, amor. Gostou não por quê, pai? Corta o desmatelo. Ela não sabe beijar, não. Foi rotina. Não, não. Quero não. Não vai me repetir o beijo. Eu vou pegar no seu bolinho, mas me chamar no seu bolinho. Oi, amor. Na cabeça dos coitados aí. A morrer que ele vai agarrar. Beijo bom, hein, pai. Beijo bom nada. Foi sim. Foi nada. Pesadelo. O que você falou agora? Fala. Ah, que hora que isso olhar. Os afigos tão nervosa. O que é isso, galinha? Não, não vem, mulher. Será só o quê? Não chega outra perto da minha mulher. Não, não, não. Não, não, não. Vai deixar, não. Vai deixar, não. Não vem, 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 não. Por favor. Olha aqui a mão, gente. Será que ela tá acontecendo ainda? Eu não sei. Esse lima é dessa. Olha, não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Vou lhe dizer. Tira o olho, pai. Não, não vem, não. Eu vou pegar na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser, eu pego no prato. Isso. Fica, mulher. Fica pra tudo. Tira o olho dela, pai. Tira o olho dela. 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 Isso, não. Eu vou lhe dizer. Eu nunca vi uma marca com isso. Que eu não tô entendendo. Eu tô entendendo tudo. O cremosinho só isso que saiu atrás dele. O quê? Explique. Não é isso? Explique. Tô entendendo. Também não. Se você tá me querendo, tu me fala. Eu te querendo? Entendeu? Isso. Que isso? Eu tô querendo o cremosinho. Você tava lá dentro dormindo, o cremosinho chegou. Não foi do nada. É, foi do nada. Tu tá assim fazendo terra do minério, a galinha. 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 Mas a galinha faz como? Cô, cô, cô. E ela é uma fantinha dessa. Essa galinha tá... Essa galinha tá... Essa galinha tá com a Fifi. Eu vim buscar ela que tava tomando banho. Olha que linda. Aquela ventana arrumada. Não, vem. Tirem em basura pra fazer o meu olho. O sorriso. O sorriso leva tudo lá. O sorriso leva tudo. Dá um sorriso pra mim. Só sorriso. Eu perdi já. Pô, vai te tomar no teu corpo. Eu vou, eu vou, eu vou. Pô, calma. Peraí, você dá rima da... Babou em tudo, ó. Babou, babou. Como é que não baba com o negócio desse, meu gente? Se a Paquita baba, quem dirá eu? É eu. Dando em cima de mim, na minha cara, na sua cara. Se você é uma cerveja, a gente ainda vai atrás. Eu tropei quem é que cai neve. Mas tu vê, mulher, como ele não te quer, mulher. Ah, mas dê um beijo gostoso, hein, pai. Como ele não te quer. Parabéns mesmo, cara. Eu quero mais. Quer mais, não quer? Não, quero não. Você quer, você quer mais. Amor, você quer, né, amor? Você tá querendo. Você vai querer a força. Eu vou lá, eu vou lá. Eu adoro. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, waveau. итre ruas finais, só eu vou lá. Obrigado.